Meus palmeirenses preferidos, né? Alguém já ouviu aquela expressão Pô, você não ganha o teu salário Você rouba o seu salário Entenderam isso? Já ouviu essa expressão? Ah, o cara, ele não ganha, ele rouba Porque assim, ele tá de repente num emprego Ganhando Um baita do salário ali, né? Só que não fazendo jus aquele salário Que ele ganha, então Aí os caras começam a usar a expressão que ele rouba O salário, ele não ganha E é mais ou menos isso Ou totalmente isso que acontece Hoje no Palmeiras Com vários jogadores lá Inclusive diretoria Porque na minha visão O seu Anderson Barro não ganha salário Ele rouba Porque cara, o que esse homem tá fazendo lá? Não contratou ninguém? Não administra elenco? Sei lá Muito estranho, né? Então, ele tá roubando o salário Jogadores então Lucas Lima, meu Deus do céu Eu acho que é o maior ladrão do salário do Palmeiras Todos os tempos Que eu lembro, tá? O Ramires era um também Mas o Lucas Lima é pior, cara Me boa Eu acho que o Ramires foi um pouquinho mais aproveitado ali Fez algumas coisinhas a mais ali pro Palmeiras Do que o Lucas Lima Porque não tem sentido, cara O Lucas Lima, cara Eu não sei o que se passa na cabeça dele A verdade é o seguinte, cara Eu fico pensando, sabe? Pensa bobeira também Mas a vez Cara, quem lembra o Lucas Lima Lucas Lima Lucas Lima Antes De ir pro Palmeiras Tava no Santos Aí, em cima do Santos Do Lucas Lima E Ricardo Oliveira Vocês lembram bem Em 2015 Nós Ganhamos a Copa do Brasil De uma maneira maravilhosa Memorável Foi um dos títulos que eu mais Comemorei do Palmeiras De todos os tempos De boa Essa Copa do Brasil Foi foda Eu acho que Outro título Que eu tinha comemorado muito Foi o Campeonato Paulista De 93 Aí depois o Brasileiro Mas eu acho que A Copa do Brasil Eu comemorei mais do que o Brasileiro De 93 Eu acho que não me engano De boa E até mais do que a Libertadores Até de 99 Que eu comemorei bastante Mas Cara Essa Copa do Brasil De 2015 Teve um sabor Muito especial, né? Teve aquele rolo Do Ricardo Oliveira Com o Praz Vocês lembram, né? Que fazia o beicinho, né? Cara Eu tirei foto com o beicinho Botei nas minhas redes sociais Mandei Minha foto Para um monte de gente Com aquele beicinho, né? Então o mundo lembra, né? Então foi muito bom demais E o Lucas Lima Estava naquele time E a torcida Não gostava também Do Lucas Lima Eu não gostava Do Lucas Lima Naquela época Mas de jeito nenhum Então aí Fiquei pensando Pô, será que esse cara Quando o Lucas Lima Veio para o Palmeiras, né? Uma boa Eu achei muito estranho Eu falei Pô, Lucas Lima no Palmeiras, né? Ah, tem Mas é um cara bom, né? Um cara de seleção brasileira É Por mais que a gente não goste dele O cara era um craque na época Aí chega no Palmeiras Não joga nada Não joga nada Quem falou Ah, ele jogou Bem em 2018 Não Bem meia boca, né? Muito abaixo Daquilo que a gente estava Que a gente esperava dele, né? Então Eu acho que foi muito mal O Lucas Lima Então Aí eu fiquei pensando Sabe que esse cara Não está sacaneando com a gente, não? Porque a torcida pegava Muito no pé do Lucas Lima Mas muito no pé Eu lembro que era Era, cara Coisa louca Naquela época A rivalidade era enorme E a gente tinha uma raiva Daquele Lucas Lima Que você não tem ideia Quem não lembra Começa a lembrar agora E aí o cara Vem para o Palmeiras Faz um baita de um contrato Cinco anos Um milhão por mês, cara E aí não joga A impressão que dá É que ele está fazendo De propósito, né? Eu vou me vingar Dessa porra Dessa torcida do Palmeiras Eu vou lá dentro Vou ganhar dinheiro Lá nas costas dele E não vou fazer porra nenhuma Para o time Não vou dar um título para ele Que realmente não deu Ela comemorar Ele comemorou bastante, né? Faz uma festa danada É o primeiro Aparecendo as fotos lá Fazendo risada Cantando Com a medalhinha, né? No peito Não fez jula nada daquilo Mas ele Ele é campeão Em fazer isso Então Na minha visão Na minha visão Eu acho que ele está Sacaneando a gente Cara Tem sentido, sabia? É, parece absurdo Mas tem sentido, cara Mas tem muito sentido Pelo que a gente pegava No pé dele Eu acho que ele está Nos sacaneando Está se vingando Dos torcedores do Palmeiras Se vingando do Palmeiras, cara Você imagina Que vingança boa Que ele deve estar tendo Um milhão por mês Para não fazer nada Literalmente roubando o salário Porque Um cara que ganha um milhão por mês E não faz juros Está roubando o salário Como diz, né? Fazendo uma analogia Uma metáfora É isso, cara Infelizmente E tem outros no Palmeiras também Que eu acho que fazem um pouco isso Luiz Adriano Cara, Luiz Adriano Mano Ele O aproveitamento de pênalti dele É 25% Um atacante Que veio lá da Europa Com status de jogadorzaço Acertar 25% dos pênaltis Não pode É coisa dessa E o pior Você não vê nem esforço nele Esse que é o ponto Por exemplo Você pega um Luan Um Luan Pior que ele seja Ele é um cara esforçado Ele faz cagar? Faz Erra Erra Mas ele tem um esforço O cara luta Contra a deficiência dele Assim como Vitor Luiz também Que é um cara Bem limitado Mas ele tenta fazer alguma coisa Ele luta Contra a deficiência Que ele tem De jogar bola Da deficiência técnica dele Eles tentam Eles se provam Todo dia Não é o caso De Luiz Atriano Que você vê Que ele pode render Muito mais Mas não faz A gente sabe disso Eu até Fiz umas propostas Eles achavam Que de repente Ele poderia vir Para o meio campo Em vez de jogar lá na frente Porque ele não consegue correr Ou não quer Porque contra o River Aquele jogo que ele deu Aquele jogo de corpo No cara A virada em cima Do Bem que era o Rojas Mesmo assim Aquela corrida que ele deu Logo Dá para perceber Que ele pode correr sim Ele não ia de um ano Para o outro Cair tanto assim Poderia cair um pouquinho Mas nem tanto Por mais Ah Porque o cara está velho Não é tão velho assim Também 34 anos Não é tão velho Corre para caramba ainda Pode não correr tanto Quando tinha 25 Mas ainda corre Provou no último jogo Naquele jogo Do River Plate Lá Ele correu E fez aquele golaço Então é um cara Que de repente Botar no meio campo Pode dar certo Não vai mais roubar O salário Como está aparecendo hoje Dá a impressão Que hoje ele está insatisfeito Não tem Tem preguiça Entendeu Ele Rafael Veiga Tem jogos bons Jogos ruins Mas não acho também Que chega roubando o salário Mas Luiz Adriano No meu ver Luiz Adriano Lucas Lima Pior de todos Meu Deus do céu Isso é um absurdo Ladrão de salário Que que é isso Então mas é isso Está lá no Palmeiras Tem ele lá no banco Tem que utilizar De repente tem uma esperança O time está mal Que nem estava onde Ah vou pôr o Lucas Lima Para ver Vai que o cara Dá um Um lampejo Mas não vai Esquece Ainda perde o pênalti E sai dando risada Quem lembra Ele saiu rindo Cara Sabe Que absurdo Entendeu Tem que chorar Uma hora dessa Lucas Lima Tem que chorar Tem que fazer Que nem escarpa Dar murro Sei lá Chutar a cadeira Chutar A placa de publicidade Chutar Meter a cabeça Na trave Por causa do erro Não ficar dando risada Pelo amor de Deus Você é um deboche Com a torcida do Palmeiras Se bem que eu acho Que é isso mesmo Que você está fazendo Eu acho que é isso mesmo Que o Lucas Lima Está fazendo Com a torcida do Palmeiras Ele está debochando A torcida do Palmeiras Porque tanta raiva Que ele pegou da gente Quando ele estava no Santos Só pode Não tem outra explicação Não é possível Só pode